Eita! Credo! Salve, salve! Seja bem-vindo... Trem ruim! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje, moleques e molecas, a gente vai analisar o LFO Tool. Hoje a gente vai, na verdade, deschavar o LFO Tool, esse plugin maravilhoso que foi produzido pela Exfer Records, pelo Steve Duda, o mesmo humano que produziu o melhor VST de todos os tempos, que é o Serum, que ele é Zika. E o LFO Tool, ele é muito parecido com o Serum, na verdade, né? Ele tem umas funções que se você é um usuário do Serum, você vai logo se ligar. Deixa eu desligar meu celular aqui. E, na verdade, ele se chama LFO Tool, mas ele parece mais um envelope do que um LFO, mas também parece um LFO. E ele pode fazer várias coisas no nosso sinal de áudio. Ele pode ter várias funções criativas, algumas funções aí bem interessantes e a gente vai dar uma destrinchada em alguma delas. Primeira coisa é que eu já posso puxar o tamanho dele aqui. Isso aqui é muito bom. Eu posso esticar o bicho e ficar do tamanho da minha tela aqui, o que é muito legal. Então, deixa eu deixar um pouco menor aqui para aparecer a minha cara linda aqui no cantinho. Então, vamos lá. Eu tenho um sinal de áudio aqui, ó. Ele tá desligado por enquanto. Sinal de áudio. Aumenta, aumenta. Um baixão do meu VST Thorn, que é um VST do caralho também esse aqui. Tô começando a usar agora, da plugin Alliance. Tô curtindo. Então, lá. Tem uma onda sol aqui. Beleza, maravilha. Vamos ligar o LFO Tool. Tá ligado, então, bonitão ou bonitão. Opa, não tá fazendo nada. Tá ouvindo o barulho das cigarras? Começou. Começou a primavera, galera. Primavera tá no ar. Começando pela esquerda aqui. Vamos começar pela esquerda. Primeira coisa, ele tem um filtro aqui. E esse filtro, rapaz, é igualzinho o filtro do Serum. Se você utiliza o Serum, ele é o mesmo filtro. Eu posso habilitar aqui o bonitão. E aí, ó, tem o normal, tem vários filtros aqui. Os multis. Eu não vou ficar passando. Você passa, você deixa de ser preguiçoso. Você vai lá e fuça em cada um deles. Se você usa o Serum, você já tá ligado nesses filtros aqui. Então, basicamente, são diversos tipos de filtro. Eu posso colocar aqui um low pass aqui, por exemplo. Ó. Um filtro. O mesmo filtro do Serum. Aí, eu tenho ressonância. Ó, ressonância. Eu tenho mix, que é a porcentagem de efeito do meu filtro. Ou seja, quantos porcento do meu filtro vão tá atuando em cima do sinal de áudio. 100%, zero. Sem filtro. Aí, eu tenho esse parâmetro FAT aqui. Ele vai variar. Ele depende do tipo de filtro. Isso aqui, esse parâmetro, na verdade, ele se chama variable. Por quê? A depender do filtro que eu coloco aqui, ele muda. Ó, tá vendo? Ó. Ele muda. Dependendo do filtro, ele muda alguma paradinha no filtro. Beleza? Esse parâmetro aqui. Dependendo do filtro que eu usar, ele vai mudar alguma parada. Ó. Esse é o parâmetro variable. Guarde esse nome. Variable. Porque depois a gente vai falar de modulação aqui, ó. Esse é o cara que vai modular o variable. E aí, a gente tem o drive, né? Que é aquela saturação. Então, eu tenho um áudio cru aqui. E eu posso, já com o filtrão, fazer várias manipulações aí no meu áudio que tá cru. Então, isso aqui é um filtro. Beleza? É um filtro. Quando a gente abre o LFO Tool, vamos lá, Init Preset. Ele, eu ponho, por exemplo, no Sidechain aqui. Cadê? Sidechain, Sidechain, Sidechain. Tá vendo aqui, ó? Muita gente usa essa função aqui. O que que ele tá fazendo? Ele tá, ele não tá mexendo no filtro. Ó, o filtro não tá desligado. Ele tá mexendo no volume. A gente vai falar já do volume. Fica tranquilo. Então, ó. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo um gate. Ele tá cavando no volume. O volume tá tocando inteiro, mas ele tá cavando isso aqui. No volume. Mas, vamos voltar pro Init Preset. Então, só pra dar uma passeada pelos parâmetros aqui. Aí, eu tenho uma função bem interessante aqui. Que é, essa Offset aqui, você não vai usar pra nada, tá? Ele vai, significa o seguinte. Imagine que eu coloquei um limiter no meu som, no meu canal. E aí, ele deu o limiter. Às vezes, ele dá um delay. Ele dá uma certa, um atraso na onda. Eu posso compensar isso aqui. Eu, particularmente, nunca usei isso aqui, pra falar a verdade, para vocês. Agora, isso aqui é bem legal. Quando eu habilito essa coisinha aqui, ó. Ele me mostra como se fosse um osciloscópio, a minha onda. Se eu colocar, sei lá. Se eu colocar o LFO2. Deixa eu pegar um loop de Ray-Rats aqui. Vou pegar esse loop de Ray-Rats. Já tem LFO2? Não. Vou colocar aqui um LFO2. No loop de Ray-Rats. Abre ele bonitão. Não tanto pra não esconder a minha linda face. Habilita essa paradinha. Ó. Aí, eu posso... Comentar aqui. Um bar. Legal isso, né? Pra gente ver certinho o que tá rolando. E aí, eu posso fazer manipulações aqui. E aí, eu posso fazer manipulações aqui. Tem um loop que eu não quero um elemento do meu loop. Eu simplesmente venho aqui. Calma, eu já vou ensinar como que faz isso. Eu só tô mostrando o osciloscópio aqui. Essa coisinha que mostra a onda aqui. Beleza? Não sei se é bem um osciloscópio, tecnicamente falando. Mas é legal pra gente ver o que tá rolando aqui. Beleza? Agora, a gente vai vir pra essa parte aqui de baixo. Que é uma parte que... Assim, é útil, mas... Não uso muito também, não. Vamos voltar pro init. Note Retrigger. O que é o Retrigger? Retrigger, sabe no... Quando você usa o Serum? No Serum é o seguinte. Se você pegar o envelope e colocar o Retrigger, significa que a cada notinha, ele vai começar o envelope do começo. O envelope não, o LFO, do começo. Ele começa do começo. Agora, se eu tenho um... Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Serum. Se eu pegar... Você percebe que ele vai aumentando? Ó, são várias notas. Ó, várias notinhas. Tá vendo? Várias notinhas. E ele não tá no trigger ativado aqui. Isso quer dizer que... Esse... Esse LFO aqui... Vorta, vorta. Esse LFO danadinho aqui, ó. Ele vai começar aqui. As notas vão aumentando até aqui. Ele vai aumentando até aqui. Agora, se ele tivesse ligado no trigger, a cada nota, ele começa daqui, do zero. Esse LFO. Mas no caso, não, ó. Tá vendo? Ele começa daqui e vai até lá em cima. Ele não triga. Agora, se eu trigar... Ó. Todas as notas, ele vai começar daqui. Então, eu deixo no off. Nesse caso aqui. Porque eu quero um efeito nessas notas de uma parada aumentando. É a mesma coisa nesse trigger do... Do LFO tool. Beleza, galerinha? Então, esse aqui é o note retrigger. Significa que a cada vez que a nota for tocada, ele vai começar. O note gate é o seguinte. Eu tenho aqui o meu envelope. Imagina que no gate é assim. Eu tenho uma nota e começou a nota. Tá tocando, tá tocando, tá tocando. Se a nota acabar aqui, ele para aqui. Aí, eu tenho o pulse width modulation aqui. O que ele vai fazer? Ele vai sincar o velocity com a modulação de pulso. Esse aqui é legal. A depender da nota, ele vai ter um rate diferente aqui. Eu já vou explicar o que é o rate. E esse aqui, a depender da nota, ele vai ter um cutoff diferente. Ele vai ter uma abertura diferente no cutoff. Nunca usei essa parada aqui, para ser sincero. Aí, a gente tem aqui para direcionar para um controlador MIDI. E aqui, eu pego o MIDI e arrasto para cá, para a minha tela. Se eu quiser. É uma função também que eu nunca usei. Aí, a gente tem o principal da bagaça aqui. Vai, o negócio que você vai funcionar mesmo. Que você vai fazer para funcionar. Isso aqui é um envelope, tá? Eu posso colocar ele para modular várias coisas diferentes. Ele pode controlar o filtro cutoff. Ele pode controlar a ressonância. Ele pode controlar o volume. Ele pode controlar o pan. Ou ele pode controlar o var. Que é o variable aqui. Esse parâmetro aqui do meu filtro. Então, se eu quiser colocar ele para controlar, por exemplo, o volume. Eu vou aumentar aqui no tal. O volume. Então, eu tenho uma nota constante que está tocando, né? Eu posso pegar essa nota e fazer assim. Fazer uns desenhos malucos. Quando eu dou dois cliques, ele põe bolinha. E aí, eu posso desenhar como eu quiser aqui. Essas bolinhas. Se eu apertar o shift. Ele está vendo, ó. Ele já faz o quadradinho certinho na grade. E se eu apertar o... Deixa eu ver. O option. Ele já vai direto na gradinha também. Deixa eu ver se é ótimo. Acho que é option. É. Deve ser alt no Windows. Aqui embaixo é o Rate. Então, isso aqui, ó. É do tamanho de um bar agora. Tamanho de quatro kicks. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, assim eu posso construir ritmos... Diferentes. Ritmos malucos. Eu posso pegar aqui e dividir para mais... Até dezesseis. Está vendo, ó. Dezesseis barrinhas agora. Aí, eu posso fazer os meus desenhos aqui, ó. Estou segurando o shift. Ah, quero mais rápido. Meio. Vou deixar um bar aqui. Isso aqui é uma barra, então. Ó, ficou legal isso aqui, de repente. Está vendo que está dando um cliquezinho? Eu posso dar um smooth aqui. Ele dá uma arredondada no final. Então, eu estou controlando o quê? Aqui, o volume. Ah, quero pegar esse mesmo cara aqui e colocar no meu cutoff. Abrir o cutoff aqui. Vamos habilitar o filtro. E aí, eu vou colocar o meu cutoff aqui. Está vendo que tem doze aqui, ó. Eu posso pegar outro daqui agora e colocar para modular outro parâmetro. Então, por exemplo, eu posso pegar esse aqui e fazer uma parada assim. E colocar para modular o pan. Colocar no máximo. Porque esse aqui é o dois. Então, eu vou vir aqui e colocar no dois. Aí, posso colocar, sei lá, no... Aqui não tem nenhum verbo, no momento, por causa do filtro. Vou pegar um outro filtro aqui. Vou pegar um filtro... Vou colocar no formato aqui. E assim eu posso pegar, sei lá, ressonância. Vou fazer um outro diferente aqui. Esse aqui na ressonância. Esse é o sete. Vou colocar o sete. Aí, eu tenho o âncora aqui. Que é... Se eu tirar o âncora, ele fica ciclando. Como um elefo mesmo, né? Fica ciclando. Na velocidade que eu defini aqui. E o âncora é como se fosse um re-trigger. Ele toca quando começa a nota. Quando eu dou o play. O dotted aqui e o triplet. É simplesmente, quando eu habilito, ele aparece aqui, ó. Tá vendo? Um pra dois triplets. Se tiver desmarcado, ele não aparece. Nem o pontuado. Aparece só as notas retas, né? Swing. Um atrasinho. Então, eu posso usar, pra usar efeitos criativos, assim. O depth aqui. É a intensidade do efeito. É como se fosse um dry-wet. E aí, eu tenho um split aqui, que é um crossover. Aqui, ele tá pegando no espectro inteiro. Aqui, ó. Ele tá deixando de 935 pra cima, sem a modulação. 935 pra baixo, com a modulação. Geralmente, eu aplico no negócio inteiro. Então, eu não uso isso aqui. Eu aplico no outro inteiro. É legal criar uns efeitos criativos, né? Ou então, sei lá. Vou usar... Isso aqui são os jeitos mais malucos, né? Ou eu posso colocar, por exemplo, no meu... Como eu disse... No meu loop de hi-hat aqui. Ah! Quero fazer um sidechain nesse hi-hat. Então, eu vou pegar aqui. Ou eu venho aqui no shape. Coloco em sidechain. Tem vários shapes aqui. Sidechain. Colocar aqui pra mostrar. Colocar um. Um pra quatro. Volume. Tirou a primeira, tá vendo? Ou eu posso usar também pra shapear a som. Quero deixar menorzinho. Legal, né? Muito utilizado também no baixo. Deixa ele desligado. Deixa ele desligado. Aí eu posso fazer um sidechain aqui. Ele dá um cliquezinho aqui no final. Eu posso dar um smooth. Ele dá um cliquezinho aqui no final. E eu posso fazer isso em vários elementos. Por exemplo, hi-hats pra tirar da frente do kick. Posso tirar só um pouquinho aqui da frente do kick. Posso tirar só um pouquinho aqui da frente do kick. E é legal que você pode desenhar certinho pra ele encaixar bem no kick. Espero que você tenha curtido então essa aula sobre o LFO Tool. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal. Deixa um comentário aí também para termos uma discussão saudável aqui sobre produção musical. E tamo junto. Agora, para aprender a produzir de forma profissional, você não precisa mais comprar nenhum curso de produção. No PME Club você tem acesso a dezenas de cursos completos, lives quinzenais para tirar todas as suas dúvidas e uma comunidade insana de produtores. Tudo isso aliado a um suporte supremo. Você nunca mais vai se sentir sozinho e perdido. Todos os meses um curso novo que irá te levar para o próximo nível. Tudo isso por uma pequena mensalidade que cabe no seu bolso. Clique no link da descrição desse vídeo e acesse o PME Club.